Sr. Secretário de Estado, não usa da palavra, vai ouvir, vai ouvir, nem verdadeiro nem falso. Estou a ler o artigo 8º nº 1 da lei que foi aqui aprovada. Sr. Secretário de Estado, respeito o Parlamento. Seja verdadeiro! Eu, abaixo-assinado, afirmo suenamente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A declaração de ontem do presidente da Liga de Bombeiros é irresponsável, põe em causa a segurança dos portugueses. O Sr. Jornalista tem aqui material que é inflamável. Isto, vamos ser responsáveis. Cometo erros, cometo erros quer de tempo, quer de avaliação. Não lhe passou pela cabeça nunca pedir admissão? Repare, o único dia em que essa questão se poderia colocar teria sido exatamente no dia 30 de março. Mas repare, eu, o coordenador da resposta do Estado de Emergência, acho que em pleno Estado de Emergência teria sentido abandonar o combate. Coitado, o CDS é um partido náufrago. Estamos aqui para salvar os portugueses, não podemos ajudar um partido náufrago. Essa resposta demonstra que está completamente de cabeça perdida e dá ainda mais razão ao CDS para exigir a sua imediata demissão. Mas não sei e acho que ninguém sabe e ninguém entende o que é que o Sr. Ministro ainda está a fazer no cargo. Gostava de saber, Sr. Ministro, a pergunta é simples, para quando a sua demissão? Ao Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe, vai ou não manter o Ministro Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna? É que cito as suas palavras. Um Primeiro-Ministro existe para uma coisa, para resolver problemas. Ao Sr. Primeiro-Ministro, neste momento não tem maior problema que o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado. Quem me dera que o meu problema fosse o Sr. Ministro da Administração Interna. Significa que eu não tinha problema porque tenho um excelente Ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o Sr. Ministro da Administração Interna. E repare, Sr. Ministro, o Sr. não esclareceu como é que ninguém teve previsão na questão dos festejos que eram normais e que eram previsíveis e onde as forças de segurança fizeram o melhor possível do título de campeão nacional do Sporting e das consequências que isso pode ter. Desta política de casos que, por falta de argumentos, o Sr. Deputado aqui insiste, eu vou pedir que os dois documentos que eu referi sejam distribuídos a todos os Srs. Deputados. Sr. Ministro, não quer aproveitar para comentar este caso finalmente, uma vez que ainda não o fez? Não é estupendo. Parece todo o momento atuado, não é? É, porque normalmente quando o Presidente da República está presente, os Ministros não falam. Mas, enfim, mas se quiser... Não parece que o momento atuado, não é? O momento é verdade correto e foi da altura noticiado o facto que nada mais tinha que se juntar.